Vou orientar melhor aqui numa orelhinha menor. Tratar de dentro para correspondência, para fora. Pontos importantes. Tem um problema na coluna. Coluna é osso. Tem que tratar água, rim e bexiga. Segundo, tem dor. A dor só vem através do sistema nervoso. Sistema nervoso central e periférico. Só através disso a gente reconhece a dor. Elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Então dentro é importantíssimo tratar isso. Então dor, rim e bexiga está nessa região. Fígado e vesícula biliar está por aqui. E a correspondência do nervo ciático da dor na coluna, a lombar, aqui.